Olá, amigos, tudo bom? Como é que vocês estão? Flávia chegando aqui para conversar com vocês, mais um vídeo, mais uma gravação no meu canal, sejam muito bem-vindos, quem está chegando agora. Quem caiu aí de paraquedas, sou uma ex-obreira da Igreja Universal, hoje mostro algumas experiências que tive, mostro experiências que as pessoas têm, que me mandam, coloco aqui no canal e a gente conversa sobre isso. E hoje eu quero comentar com vocês alguns comentários que eu recebi, como eu falei, como prometido, né? Eu quero ler alguns comentários, eu gosto muito da interação de vocês, amo estar sempre aqui conversando e gosto muito de responder os comentários de vocês, mas nem sempre eu consigo esta façanha, tá? Mas, logo após a vinheta, a gente vai comentar aí, quem sabe eu vou ler o seu comentário e a gente vai falar sobre isso. Bom, então vamos lá, vamos continuar com o vídeo, eu vou ler o comentário agora do... Eu estou lendo o comentário, gente, do vídeo, dei testemunho no Templo de Salomão, TV Record. Tede Silva, parabéns pelo conteúdo, Flávia, muito obrigada, Tede, seja bem-vindo sempre. Segundo a opinião, Ricardo Costa, meu amigo, irmão, obreiro, ex-obreiro que passou por muitas situações, te indico aí, pessoal, vai lá no canal dele, se inscreve, curte, comente, dê o seu like e participa lá, porque ele tem muito a dizer, hein? Ele colocou aqui, boa tarde, minha querida, na verdade, agora que você está liberta, é, realmente, estou liberta da religião, liberta daquela escravidão lá, né? Tudo mais. Agnello, não, Agnello, gente, Agnello, para Angelo tem uma diferença, né? Agnello, Avelino dos Santos, filho, Flávia, eu sou de São Paulo, próximo ao Templo. Eles ficam por ali procurando pessoas de boa aparência para dar testemunho, por isso chegaram até você, por ter boa aparência, nossa, isso é um absurdo, hein? Nossa, amigo do céu, isso é verdade? Sério mesmo? Que absurdo, que absurdo. Vocês têm noção disso? Isso é muito, é uma, nossa. Rosinei Parnoff, boa tarde, Flávia, acho que é assim, mas qual é o seu nome, amigo? Amigo ou amiga? Rosinei, Rosinei pode ser feminino, pode ser masculino. É, boa tarde, Flavinha, maravilhosa, amei o teu cabelo. Coloca isso aqui porque é mais fácil, gente, é mais fácil, eu não fico mexendo, porque se eu soltar essa juba de leão aqui, eu fico toda hora mexendo e atrapalha o vídeo. Então, ela colocou, amei o seu cabelo lindo, Deus te abençoe todos os dias da sua vida. Marcelo Restore, é, Flávia, tem fiel da Universal e o fiel à Universal, tem uma diferença enorme. Segunda opinião, Graça e Paz, melhor dia. Graça e Paz, amigo, irmão. Graciette, a fogueira santa funciona sim. O comentário dela é um pouco maior, vou colocar aqui mais perto, porque a pessoa aqui enxerga é uma beleza. O óculos tá precisando fazer a revisão. A fogueira santa funciona sim, na vida de uma seda e família. Funciona que é uma beleza. As pessoas têm noção do luxo que eles vivem? Eles falam que tem que tirar o chão dos pés, mas eles nunca tiram nem a ponta do dedo. Mandam entregar o segundo boi, mas até hoje não entregaram a Record. Cheguei na instituição com 16 anos, isso aqui é quase um relato, né, que ela colocou aqui. Ou é um relato, é um pedacinho. Cheguei na instituição com 16 anos, tenho 37. Eita, lasqueira, ficou muito tempo, hein? E vivi... Gente, eu falo umas coisas aqui que eu não sei, eu acho que o YouTube dá uma bugada, não aceita. Por isso que às vezes as visualizações ficam ruins, porque falo palavras que talvez não é pra falar. Mas o meu jeito eu acabo falando. Demorou bastante tempo para me perdoar. Por ter me permitido ser tão abusada e humilhada foi um processo. Ainda tem isso, gente. Quando a gente sai de lá, a gente custa se perdoar por ter deixado eles fazerem tudo isso com a gente durante tanto tempo. É triste, é por isso que a gente faz terapia. Porque, além de tudo, ainda tem isso. A gente passa por todo um processo de perdão com a gente mesmo, por ter deixado isso acontecer. Mas hoje sou outra pessoa. E já não há espaço para memórias do passado. Hoje, Deus mudou a minha história. E eu sou grata por conhecer a graça de Cristo, Jesus Cristo. E o amor infinito de Deus. Gente, se vocês quiserem depois ver esses comentários, tá tudo aí no vídeo, viu? Rita de Caça. Flávia, eu nunca fui próspera. Tive, sim, a coragem de lutar. Mas o que ganhava era tudo para lá. É aquela história. Você tem, você recebe de Deus. Você trabalha, luta, tem seu dinheiro, né? E aí você vai lá e coloca tudo, né? Gisele Souza. Tem abuso da Universal. Cinco anos fora da... Fora, já graças a Deus. Ou seja, ela não aguenta, né? Ouvi falar. Que nada, Flávia. O que tem de pessoas... Esse aqui é o Marcelo Restore. O que tem de pessoas que nunca foram curadas, nunca prosperaram, não existe nada ali dentro de verdade. Minha mãe nunca trocou um centavo, mas é aquela história, amigo. Não existe nada ali de verdade, mas a pessoa tá ali de verdade. Entendeu? É por isso que existe, sim. Eu discordo de você nesse ponto. Porque existe, sim, pessoas que são curadas. Existe, sim, pessoas que são libertas. Mas é da pessoa. É da pessoa com Deus. Não é da pessoa com a Igreja Universal. Não é aquelas macumbas, aqueles trem, aqueles amuletos. Ficar fazendo aquelas... Tanto de corrente. Não é aquilo ali. Deixa eu desligar aqui, gente. Porque tá me dando secura na garganta. Então, muitas vezes, ela é curada, sim. Liberta e tudo mais. Mas não tem nada a ver com aquela barganha toda. Entendeu? Aí, ele cita o exemplo da mãe dele aqui. Não existe nada ali dentro de verdade. Minha mãe nunca tocou num centavo do dízimo. Fazia tudo. Duas fogueiras por ano. Vigília. Chegamos nos anos 90. Ainda era vigília direto. Toda sexta-feira. Minha vida também era assim, gente. É tenso. Minha mãe fez todos os votos. Brigou com meu pai. Que não aceitava fazer tudo aquilo para a igreja. E nunca foi curada. Nunca foi curada. Ela tinha doença de Chagas. Faleceu em 2007. Lamento muito, meu amigo. É triste. É sofrido. Perder alguém que a gente ama. E mesmo assim, eu fiquei por mais de 10 anos nessa ilude. Isso é para ver como o PNL lá dentro funciona. Programação neurolinguística. É o que eu já falei em outros vídeos. É o que mais acontece lá. É a programação neurolinguística. Eles repetem tanto, 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 as mesmas coisas que o seu cérebro fica parecendo... A gente fica parecendo zumbi. Um bando de zumbi. Que só faz o que eles mandam, o que eles falam, o que eles fazem. O que eles mandam fazer, né? Porque o que eles fazem, geralmente, são outras coisas. Aí, o que ele fala mais? E eu conheci inúmeras outras pessoas que ficaram na igreja e 20 anos e nada aconteceu. Foram para o Mundial e também se decepcionaram lá. Também passei pela Mundial, viu, meu amigo? Depois que eu saí da Universal, passei por lá. Fiquei uns seis meses lá. Igualzinho a Universal. Não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Não, 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 não. Se decepcionaram. O tal do Valdomir engana da mesma forma. Foi a criação do bispo, né? Do Macedo. Não existe aqueles milagres lá. Conheço ente que é decepcionado com as mentiras da Ilude. Foram para outras e continuaram doentes. Famílias destruídas e tudo lorota. Realmente. Sila Valentim. Gente, essa palavra é muito engraçada. Não sei, deve ter feito... Eu não sei se isso aqui é um elogio ou é uma crítica. Mas, de qualquer forma, muito obrigada. Deve ter... Eu devo ter falado alguma bambuzeira. Deve ter errado, né? No vídeo. E aí... Eu não faço cortes de erros. Eu faço... A única edição que eu faço nos meus vídeos, gente, é colocar aí os likes, essas animações, algumas coisinhas que eu gosto de colocar. Escrever alguma coisa no vídeo. Mas é só. Colocar as fotos. Às vezes que eu tenho alguma foto para colocar. Mas eu não faço cortes. Eu não gosto de fazer corte em vídeo. Eu gosto de mostrar realmente o que acontece. Até os erros. Eu concordo com você sobre a religião. É uma prisão mental. Antônio Marcos. José Diego. Boa tarde, Flávia. Jonas Domingos. Bom dia. Sobrevivente do sistema. Menina, você está com cara de rica. Só Deus... Que sabia o que você estava passando. E deu tristemunho. Eu também ia bem vestida de escova na terapia. E o pastor atrás de mim para dar testemunha. Eu disse, mas... Eu ainda não fui abençoada. E pela fé... Af... Hã? Oi. Como é bem por aí. Testemunho induzido e forçado. Exato, né? Eu só tinha cara de rica, né? Mas... Porque eu sempre gostei de andar bem arrumada e tal. Mas... De rica eu não tinha nada. E aí eles insistem, né? Para a gente dar testemunho. E etc. Ó, tirei da tela, gente. Vou ler só mais alguns aqui. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Já tem 10 minutos de vídeo. Ou até mais. Porque tem... O início, a vinheta. É... Fabiana Alves. A Fabiana sempre comenta nos vídeos. Obrigada, Fabiana, pela participação, viu? Com a cegueira espiritual na Ilude, somos levados a fazer propaganda da Ilude. E Deus e Jesus é como um produto de venda do tal testemunho. Exato. É... Eles fazem uma manipulação tão grande que a gente acaba fazendo uma propaganda da Igreja Universal o tempo todo, né? E Deus fica em último plano. Eduardo Macamo. Acho que é assim mesmo que eu lê seu nome. Não sei. Desculpa aí se eu estiver lendo os nomes errados, viu, gente? Na Fogueira Santo, os crentes tiram muito dinheiro. Só se for os pastores, né? Tiram no sentido... Bom, não entendi muito bem, mas tiram muito dinheiro. No caso, só se for a Igreja em si, né? Tira do povo. Luciano Dantas. Quantos iurdeanos ficaram bilionários fazendo a Fogueira Santa? O único que eu conheço é o banqueiro Macedo, o dono da empresa. Então, gente, me mostra aí, se vocês souberem, comenta aí no meu vídeo, se você conhece, próximo de você, pelo menos uma ou duas pessoas que são ricas, milionárias, que ficaram ricas e milionárias com a Fogueira Santa. Me mostra. Fala aí pra mim, porque eu duvido, eu não conheço... O tempo que eu fiquei, eu não conheci ninguém, eu só vi alguns testemunhos, geralmente repetidos, lá do templo e na televisão, de pessoas que se tornaram ricas e tal, mas eu nunca vi pessoalmente, eu não sei. Sem nem o que dizer. Marcelo Restorio, novamente, obrigado pela participação, Marcelo. Ele coloca aqui, eles são bem astutos para conduzir a sua fala de acordo com os instrumentos de manipulação deles, que é a Fogueira Insana, é verdade. MSJ também é um amigo nosso que tá sempre aí no canal, obrigada, viu, amigo. Como uma pessoa vai prosperar fazendo cegueira, anta, de seis em seis meses, impossível, acorda, pessoal, e vota em cima de voto, lamentável, exato. Foi o que aconteceu comigo, de seis em seis meses eu fazendo voto, 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 eu nunca tinha dinheiro pra nada, e não tinha condições. Aí, sobrevivente do sistema colocou, eu não sou universal. Enfim, muito obrigada, gente, pela participação de todos aqui nesse vídeo, comenta aí nos próximos vídeos. O que você comentar, eu vou passar a ler aqui nos vídeos e vou comentar em cima do seu comentário, tá? Nesse vídeo, até que não teve, até que não teve, não, não teve nenhum comentário ruim, negativo, né? Ninguém me xingando, ninguém falando nada de mal. Porém, eu tenho bloqueado algumas coisas, o próprio YouTube, né, tem um mecanismo de bloqueio, de retenção, que já atira essas pessoas. Mas, de vez em quando, aparece um ou outro inconveniente falando uma coisa ou outra aí, chata, me chamando de caída, disso, daquilo, outro. Falando para eu não julgar, sendo que já está me julgando. Até quero ler uma passagemzinha bíblica aqui pra você, que me julga, tá? E fala pra eu não julgar as pessoas. Ó, provérbios 18. Aqui, ó, 16. Provérbios 16. Vamos ver o que tem mais aqui. O peso e a balança, justos são do Senhor, obra sua são os pesos da bolsa. Enfim, é só essa passagemzinha aqui que eu queria ler pra você, mas insista em dizer. Leia todo o contexto da Bíblia. Pega lá, provérbios 16 e lê todo ele. Lê todo o contexto. Leia o provérbio todo. Leia tudo, gente. Ai, queria até mostrar, gente. Eu amei a minha bíbliazinha linda, que eu sempre quis ter. Falei pra vocês, né, que eu queria comprar uma bíblia feminina, bem feminina, porque eu usava a bíblia do Bispo Macedo, aquela que tem o resumo dele, do que ele acha, do que ele pensa, a interpretação dele. E eu queria, não queria usá-la mais, queria usar essa bíblia aqui. Outra bíblia que não fosse a dele. Não por nada, a bíblia tá aí, não sei o que eu faço com ela. Não quero dar pra ninguém, mas até porque foi um presente, eu ganhei essa bíblia de uma obreira muito boa, muito boazinha, que me ajudou na época. Gosto mais dela. Apesar de que perdemos os contatos, né, ela se tornou esposa de pastor e coitada dela tá no sofrimento. Infelizmente. Mas, é, queria só mostrar isso aqui pra vocês, sobre o julgamento, tá? Do mesmo jeito que você me julga falando que eu não posso falar das pessoas, porque a pessoa fala assim, essa perturbada, essa caída, fica aí falando do Bispo Macedo, fica aí falando mal da Igreja Universal, mas você tá me julgando de caída, você tá me julgando de perturbada. Então, como assim? Como assim, Jesus? Eu não consigo entender essas interpretações, é muito louco isso. A pessoa fala uma... Acho que a pessoa não pensa antes de falar, não é? Ela não... Não sei, sem comentários. É igual, tinha um comentário, teve um comentário aí no vídeo do... Do Davi, muito interessante. O cara falou tanta coisa ruim dele, falou umas coisas... O pessoal foi, comentou em cima do comentário dele, Davi até pediu oração por ele. Eu falei só orando mesmo, Davi, porque não tem condições não. A pessoa não te conhece, não sabe da sua vida, já te chama de perturbado, de caído. E ao mesmo tempo, o que que ele tá fazendo? Ele tá te julgando, porque ele não te conhece. É triste, é lamentável, né? Não quer que a gente fala, não quer que a gente julga, mas tá julgando a gente. Então, vamos pensar, né? Vamos refletir. Então tá, gente, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de comentários. Deixei um versículo pra vocês lerem. E é isso. Deu seu like, curte, comente, compartilhe até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, um aviso. Mas eu vou fazer um próximo vídeo pra dar um aviso pra vocês melhor. Tchau, tchau.